Deficiência visual é um termo genérico para qualquer perda visual em qualquer proporção. Portanto, é muito importante verificar o grau de deficiência visual de cada paciente e quais são as causas. Olá! A série Saúde e Você, do Hospital Moura de Vento, apresenta importantes temas para a sua saúde. Hoje vamos falar sobre deficiência visual. A perda de visão de qualquer uma das causas, ela é importante e ela pode ser reversível ou irreversível. De acordo com o grau de deficiência visual, existe grande perda para a pessoa para a manifestação da sua vida plena como um tome. As pessoas que têm deficiência da visão severa, elas ficam com grandes dificuldades para ter uma vida plena. Elas podem ter dificuldades para mobilidade, interação social, desempenho acadêmico ou desempenho laboral. Portanto, é muito importante verificar o grau de deficiência visual de cada paciente e quais são as causas. Ainda bem que a maior parte das causas são reversíveis e é possível o tratamento da maior parte das condições de deficiência visual. O que está causando essa deficiência? A gente vai definir se é uma doença ou se já é uma alteração anatômica antiga ou desde o nascimento, que são as doenças congênitas ou genéticas, ou se foi algum trauma ou alguma doença que levou a uma sequela. Algumas deficiências podem ser completamente recuperadas, que são as doenças que têm cura, e tem as doenças que não têm cura, que podem levar a sequelas e deficiências permanentes. As principais causas de deficiência visual que, graças a Deus, são reversíveis, são as ametropias ou os erros refracionais, ou os vícios de refração, que são miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Essas condições, na maior parte delas, é possível prescrição de óculos ou lentes de contato e até mesmo algumas cirurgias, que levam à restauração desse equilíbrio da refração, tornando a visão de novo focada e melhorando a visão. Quando as crianças têm uma doença da refração na infância, como astigmatismo, hipermetropia ou miopia, é muito importante que elas procurem o atendimento com o oftalmologista o quanto antes. Outra causa muito importante é a catarata. A cegueira por catarata ou a deficiência visual por catarata, ela acontece a partir dos 50 anos de idade, em torno de 20% da população. Entre 75 anos para cima, em torno de 80% da população tem catarata. E a catarata é uma condição que tem cura. O tratamento é cirúrgico. Uma grande preocupação que nós temos são com as pessoas diabéticas. A diabetes é uma doença altamente prevalente e que pode apresentar muitas complicações. Uma grande complicação do diabetes, a partir de 10 anos, 15 anos de uma doença que não está bem controlada, é muito prevalente o surgimento da retinopatia diabética. A retinopatia diabética é a presença de vasos de retina neoformados lá na retina, que esses vasos não são muito fortes e pode ter um sangramento dentro do olho. E esse sangramento dentro do olho leva a uma importante reação inflamatória, com perda de visão e grandes complicações, podendo ter, inclusive, descolamento de retina e perda de visão irreversível. Dentre as doenças importantes que levam a perda de visão, deficiência irreversível, é o glaucoma. O glaucoma é aquela doença que não tem nenhum sintoma, onde o paciente só pode apresentar um aumento da pressão ocular e ocorrem alterações no nervo óptico sem nenhum sintoma. Infelizmente, uma pessoa pode, de repente, perceber que o seu campo visual vai diminuindo e quando vê o campo visual, depois de alguns anos, pode estar tubular. Essa condição de perda de visão por causa de uma doença do nervo óptico, ela é irreversível. Então, fica aí um alerta importante. Sempre fazer um check-up oftalmológico anual para aferir a pressão ocular, analisar a anatomia do olho através do exame direto, do fundo de olho através do seu médico oftalmologista e, com isso, iniciar um tratamento de prevenção, evitando, assim, a cegueira pelo glaucoma. Nas crianças, as principais causas da deficiência visual são, além dos erros refracionais, a retinopatia da prematuridade e as infecções neonatais, que são elas, rubéola, sarampo, herpes e toxoplasmose. Quanto mais nós pudermos oferecer, em termos médicos, nós podemos oferecer tratamentos, dispositivos ópticos, lupas, tratamentos cirúrgicos e medicamentos, promovendo a recuperação da visão e minimizando o máximo de deficiência visual, melhor para esse paciente. Nós, que temos o convívio de pessoas que têm deficiência visual, nós temos essa obrigação de tornar a vida desse paciente e dessa pessoa fácil. Quanto mais nós pudermos demonstrar carinho, afeto e conseguirmos equipar o ambiente onde essa pessoa convive com facilidades, essa pessoa vai ser muito mais feliz e o impacto dessa deficiência vai ser cada vez menor. As deficiências visuais, como nós vimos, são, na sua grande maioria das vezes, reversíveis, têm tratamento e as pessoas que sofrem qualquer perda visual, pode ser uma pequena perda visual, moderada ou severa, podem e devem procurar tratamento especializado. Se você tem contato com pacientes, com pessoas que tenham perda de visão, recomende fazer um check-up oftalmológico anual para a prevenção de doenças e para o tratamento das doenças que estão levando a qualquer perda visual. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti